Coração do mar É terra que ninguém conhece Permanece ao largo E contém o próprio mundo Como hospedeiro Tem por nome se eu tivesse um amor 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue Onde foi a correnteza no canal do mangue Por sentinela, equipagens estrelas Daí feiras madrugadas E a escola de samba É o navio humano Quente Negreiro Do mangue É o navio humano Quente Guerreiro Do mangue Do mangue O que é o navio humano Meu choro não é nada de carnaval Pela vina de selva na ponta dos pés A multidão avança como um vernaval Me joga na avenida que eu não sei qual é Piratas superam e cantam o calor Um peixe amarelo mexa minha mão As asas de rumojo foram nas pelo chão Na chuva de confete deixou minha dor Na avenida até o gelar A pele preta e a minha voz Na avenida até o gelar A minha farra, a minha perna A minha casa, a minha churita Eu joguei pelo alto do terceiro andar Que foi a cadeira e foi do resto dessa vida A avenida por até o fim Mulher do sinto Eu sou, eu vou até o fim Canta! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL